No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo! Isso mesmo, gurizada! Lembrando que neste vídeo eu vou trazer informações, cara, que tá todo mundo perguntando. Michael, Soares, Carbaggio e Cristaldo, como estão os negócios do Grêmio e quem o Grêmio vai buscar mais aí nessa janela, né? Porque tem muitas posições aí que o Grêmio precisa e a gente vai trazer aí o que o Grêmio está buscando no mercado. Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela Bet7K, isso mesmo! Somos parceiros agora da Bet7K. Lembrando, amanhã, hein, grande final, Argentina, 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 cara! América do Sul em peso, torcendo pra Argentina e amanhã vocês podem ganhar aquela graninha fazendo a sua aposta lá na Bet7K. E lembrando que tá rolando uma promoção violenta. Tá aqui até no banner. Deixa eu aumentar esse banner aqui pra vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos dar uma lida juntos aqui, ó. Olha que bacana esta promoção deles, ó. Faça a sua aposta e concorra a vários prêmios! Como assim, Noteg? Isso mesmo! Na Bet7K é desta forma. A cada aposta, a partir de 31 reais, você receberá um ticket pra concorrer. Cara, é um caminhão de prêmios. Vocês podem ganhar muito, muito, muito nessa promoção. Então vocês não querem perder nada, né, galera? Então vai lá, faça tua fézinha aí na final, na grande final da Copa do Mundo. Lembrando que você pode apostar em qualquer modalidade lá dentro do site. E vai do dia, aqui, ó. Do dia 16 do 12 até o dia 1º de janeiro. E o sorteio vai ocorrer no dia 2 de janeiro. Então vai lá, gurizada. Vai lá no primeiro link que tá aqui no comentário fixado. Que você já ganhou aí até 1.200 reais de bônus. É isso mesmo! Vai lá que vocês têm 100% de bônus. É absurdo! A Bet7K é absurdo! Parece loucura, mas não é. Então vai lá, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Vai ficar até o final do vídeo aí, pra caso vocês quiserem colocar o celular de vocês, a câmera ali, pra apontar e baixar. Beleza? Baixar não, né? Pra entrar lá na Bet7K e fazer teu cadastro. Tamo junto? Gurizada, vamos falar então sobre o que que tá acontecendo aí no Grêmio. Vamos falar sobre o primeiro nome, né? Michael. O Michael tá encaminhado. O Grêmio quer, ele quer, Renato quer, todo mundo quer. O Aurilau só não quer ainda porque não saiu aquele transfer ban. Que o que que é o transfer ban, né, galera? A transfer ban é aquela punição que eles receberam da FIFA lá atrás que ainda está rolando. E a princípio seria até a metade do ano que vem, se eu não me engano. Porém, esse transfer ban pode sair antes. E tudo se encaminha pra que janeiro tenha uma resposta. Se vai sair essa punição. E daí, saindo essa punição, o Aurilau libera o Michael pra negociar, porque daí eles podem contratar e colocar o jogador no lugar. Então, gurizada, é isso. Michael pode ser o jogador do Grêmio, sim. Tá tudo muito bem encaminhado. O que falta é apenas essa punição do... 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 Do Aurilau sair. Então, saindo essa punição já era. O Michael quer o Grêmio, o Grêmio quer o Michael. E tá tudo certo, não tem. Porque tem outros... Tinha outros times aí, né, tentando o jogador. Mas não tem essa. O Michael quer vir para o Grêmio. Outra informação, tá? Sobre o... Soares. Soares, de fato, o presidente Guerra confirmou. O Grêmio tá voltando a negociar, tá? Tá voltando a negociar. Tem. Tem negócio em andamento. Por quê? Porque ele não se acertou lá com o Los Angeles Galaxy. Porém, outros clubes querem o jogador. Ontem, no sábado, na reportagem... Ahn... De um... De um site colorado lá, do site do Inter. Eles falaram com o empresário do atacante... Do... Uruguaio, né? Com o Soares. E o empresário dele falou o seguinte. Sobre o Inter estar tentando contratar. Ou tentado negociar. O empresário falou o seguinte. Não, que eu saiba. Ele falou bem assim. Não, que eu saiba não. Ele falou simplesmente isso. Que ele não sabe de nada de estar contratando com o Inter. Não tem nada. Nada. Nada com o Internacional. Então, a direção do Inter continua lá no mercado, tentando um camisa 9, mas não tem nenhuma conversa, não chegou nenhuma proposta, nada, pelo Soares. Se é verdade ou não, né? Do empresário estar blefando, aí tu não sabe. Mas que surgiu a informação ontem. Se eu não me engano, o Diogo Rossi, que trouxe a informação de que o Inter, né? Poderia negociar com o Soares, que teria sido oferecido, que o Inter só achou os valores muito altos e daí desistiu. Mas repercutiu ontem sobre isso. Beleza? E, gurizada, por último, as posições que o Grêmio ainda busca. Lateral direito. Hoje eu trouxe no meu Instagram. Lembrando que não me segue no Instagram. Segue lá, né? Arroba MarlonNTG. No Instagram eu botei hoje que, cara, o Grêmio está só com o Lucas Cauã, a princípio garantido no time profissional. O Thomas Luciano, que algumas pessoas comentaram, ele também está treinando, mas ele ainda não é garantido. Provavelmente suba os dois, mas o Grêmio só tem o confirmadaço Lucas Cauã de lateral direito. Léo Gomes e Edilson, cara, caíram fora do time, o Grêmio não quis renovar. É isso. E agora, o Grêmio está buscando lateral direito, centroavante e ponta. E é isso que a gente vai atrás e está continuando aí, dia a dia, atrás de informações, porque o Grêmio prepara um pacotão de reforços. Está trazendo, né? Ontem, hoje, eu mostrei para vocês o Gustavinho, como é que ele joga e tudo mais. Cara, eu gostei bastante. O Grêmio já trouxe o Everton Galdino, trouxe o Gustavinho, trouxe o Bruno Vini, trouxe o Pepe, tá, vamos falar de posições, né? Zagueiro, Bruno Vini, volante, Pepe. A Everton Galdino, atacante, né? Joga pelas pontas. Gustavinho, meia, atacante. O Grêmio precisa de lateral direito, vai precisar ainda de centroavante e ainda mais ponta, né, cara? Porque o Grêmio precisa trazer jogador e o Michael Soares e o Cristaldo e o Carbadio poderão fechar esse time. Cara, Cristaldo e Carbadio, informação, tá, que eu trouxe ontem, só confirmando para quem não viu. Semana que vem ele está chegando aí. Carbadio na segunda e Cristaldo na terça. Então, vamos aguardar que ambos vão estar chegando aí no início da próxima semana e aí a gente vai ter mais dois grandes reforços de nome aí no nosso time. Beleza? Grudada, tamo junto. Não te esquece de te cadastrar e jogar lá na Bet7K. Bônus de até 1.200 reais, hein? E muitos prêmios rolando para vocês que apostarem acima de 31 reais. Tamo junto. Valeu, um forte abraço. Fui. Fui. Nóis. Fui.